O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse nesta quinta-feira que as tropas de Kiev enfrentaram combates brutais na ofensiva contra a Rússia. Mesmo assim, de acordo com o líder, a contra-ofensiva se impõe contra as forças inimigas. É claro, na linha de frente as batalhas são duras. Os ocupantes estão tentando parar nossos homens com todas as suas forças. Os ataques são muito brutais. Setores de Kupyansk, Barmut, Marim, Kav, Divka, é duro em todos os lugares. Mas o que quer que o inimigo faça é a força ucraniana que domina. A Ucrânia lançou uma contra-ofensiva em junho para tentar recuperar territórios perdidos no leste do país desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. O progresso da iniciativa tem sido considerado modesto até o momento. Kiev tem alertado que a contra-ofensiva pode ser longa e difícil e pede aos aliados internacionais que enviem mais armas. E aí Obrigado.